E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Gama, trabalho na IBM, eu sou um Senior Developer Advocate. Vim aqui para falar de maratona. O que é maratona? A maratona é diferentemente de um hackathon. Um hackathon eu tenho lá um time, uma equipe, e aí depois eu tenho que fazer uma entrega lá de um MVP, uma POC, uma solução. Faço um pitch, eu tenho um juiz e tudo mais. Aqui é diferente. Então a maratona você faz uma inscrição de forma individual, o link vai estar aqui nesse vídeo. E aí você vai receber a partir de agosto oito desafios. São dois desafios por final de semana. Então você vai receber por que por final de semana? Porque você vai ter até a próxima semana para entregar. Então você tem uma semana para fazer o desafio. E assim, no geral, esses desafios levam duas a três horas para ser desenvolvido. Uma coisa legal também é que você vai receber tutorial, você vai receber material para treinamento, para capacitação ali para fazer aquele desafio. Então para você que nunca mexi com isso, não sou da tecnologia, eu sou, mas não conheço essas tecnologias disruptivas como inteligência artificial e tudo mais, nós vamos dar capacitação. A gente vai dar suporte técnico, a gente vai estar no Slack. Então são oito desafios a partir do mês de agosto. Depois de oito desafios, a gente vai ranquear todos esses participantes. E aí os 100 melhores vai ganhar uma viagem para o México, uma praia paradisíaca lá no México. E desses 100 melhores, eles vão participar de um outro desafio, um último, para os 100 melhores, do geral. E os 5 melhores entre os 100 vão para a Tela Vive, vão lá para uma aceleradora da IBM, a primeira aceleradora da IBM que está lá em Israel, que é o centro de startups, de inovação, uma série de coisas. Então, gente, não perca tempo. Se você é da área de tecnologia, ótimo. Você vai fazer de forma muito mais rápida, vai passar pelos tutoriais de forma mais rápida. Talvez nem usar o tutorial, para você que está querendo mudar de área, conhecer, entrar para a tecnologia, mexer com inteligência artificial, estou falando de Jupyter Notebook, desenvolver modelos preditivos, modelos de segmentação, trabalhar com visual recognition, com a parte de imagem, computer vision, trabalhar com chatbots, trabalhar com IoT. Então a gente está falando de tecnologias disruptivas, esses oito desafios. Você, no mínimo, vai sair super capacitado e pronto para ir para o mercado. Gente, participe. Aqui está o link do registro. Se registre e, com certeza, tem uma chance grande de você ganhar uma viagem. E, como eu falei, no mínimo, capacitação nas tecnologias mais disruptivas do mercado. Boa sorte.